Isto leva um atraso de 17 minutos, antes de tanto já estava aqui a ensaiar, não, um atraso não é um atraso, nós não estamos atrasados, é a minha contagem do tempo aqui de transmissão e, portanto, já estamos. Mas a verdade é que esses tipos que fizeram essa PPS depois em 87, o facto de não correr bem não deixa de ser engraçado, 50 ou 60 anos depois. É verdade, com a região mais moderna não conseguiram, com outros apoios, com outras possibilidades, tinham aeroportos, tinham aeródromos por aí, não era aquilo que antes, que eles encontraram antes. É claro que eles encontraram já muitos aeródromos, porque os franceses e os ingleses tinham colonizado isso e nessa altura já havia por aí muitos aeródromos. Pois. Sim. Já teriam, com certeza, outras condições e outra organização da navegação aérea para fazer as coisas. Pois. E suspeito que já tivesse um radar e rádios para comunicar e por aí for. Pois. Bom, vamos então dar... e podemos ficar aqui na palheta, mas vamos, se calhar, começamos isto, arrancamos isto. Vamos embora. Bom, vamos embora. Então, vou cumprimentar para efeitos imediatos e futuros, quem nos vê, quem possa vir a ver. E hoje é mais uma emissão de história. Hoje abordamos o século XX, é um episódio que está na memória, ou, já falaremos um pouco mais de memórias, ou não tanto, mas pelo menos na memória de muitos habitantes de Mil Fontes está com certeza, porque vamos falar de uma aventura que começou aqui, neste território, em 1924. e eu, se calhar, antes de arrancar, até gostava depois de ler aqui um excerto. Estamos a falar da viagem, ou ride, como preferirem, Portugal-Macau, ou Lisboa, também chamado Lisboa-Macau. Sim, o que irritava, sobremaneira, o Sarmento de Beiros, que dizia que a viagem devia chamar-se Portugal-Macau, com partida de Vila Nova de Mil Fontes. Sim, e foi, de facto, de onde partiram. E o Sarmento de Beiros tem uma obra editada sobre essa viagem, tem uma obra publicada sobre essa viagem, que foi editada recentemente por Isabel Mourujão e Rita Pino Brito. Sim, da Universidade do Porto. Da Universidade do Porto. E eu, se calhar, começava por ler até aqui um excerto relativamente a estas questões, antes de entrarmos propriamente na aventura, falar nestas questões da história e do reavivar, de manter a memória viva sobre estes acontecimentos. Diz assim, estando a poucos, e porque isto nem de propósito, isto está no livro de Sarmento de Beiros, agora reeditado, obviamente, é uma nota de edição, estando a poucos anos do centenário do Raio de Aéreo Lisboa-Macau, realizado entre 7 de abril de 20 de junho de 1924, a reedição da obra de Portugal a Macau, de José Manuel Sarmento de Beiros, adquire antecipadamente um sentido celebrativo, ao mesmo tempo que relembra uma história que o tempo e as pessoas foram deixando cair no esquecimento. Não é esta uma tendência de agora, pois já em 1516, García de Rezende, no prólogo ao seu cancioneiro-geral, a lamentava. Todos estes feitos e outros muitos, de outras substâncias, não são divulgados como foram se gente de outra nação os fizera. Contrariar esta propensão é, pois, uma exigência dos nossos tempos. E mais adiante, é escrito, pode-se ler ainda, vive-se hoje numa época em que a memória dos factos e das gentes já não resulta de uma prática social. Sabemos-lhe pelo alinhamento da população relativamente a feriados que assinalam datas e feitos que, mesmo apesar dessa expressão coletiva, as pessoas ainda desconhecem e é que acabam por se tornarem diferentes. Assim, quanto menos a memória é vivida do interior, maior é a necessidade de a reivindicar, através de suportes exteriores, de recurso a marcas tangíveis de uma existência que só através delas poderá sobreviver, como constatou o historiador Pierre Nora. Estas marcas tangíveis são museus, são obras escritas, são nomes de ruas, são estátuas, são celebrações, e pode ser, agora, para todos os efeitos, este podcast também. Pode ser, claro. A memória é tangível, mas não deixa de ser pertinente isto, porque hoje em dia caminhamos numa vila ou numa rua e paramos com uma série de nomes que acabamos por decorar, porque conhecemos os espaços, mas nunca acabamos por saber quem são ou o que fizeram para estar ali. Eu posso confessar uma coisa. Esta viagem teve o seu primeiro acontecimento celebrativo aqui em Vila Nova de Mil Fontes, em 1984. E isso deve-se ao facto de haver um historiador que se preocupou com o assunto e que, na altura, fez um artigo, aliás, em 1984, o único artigo que se publicou sobre a viagem aérea. É uma coisa curiosa. Portanto, ninguém nessa altura se lembrou da viagem aérea. E pouco antes também não. Quando foi, por exemplo, do 50º aniversário, também não houve grandes celebrações, mas houve lembrança. Um jornalista da época, o Fernando Pessa, chegou a entrevistar o Sarmento de Beiros na altura em que fez 50 anos, a viagem. Portanto, em 1974, logo a seguir, ao 25 de Abril, lembro-me de uma entrevista em que ele defendia a ideia de que Vila Nova de Mil Fontes devia continuar ligada a este efeito da aviação. Mas, portanto, logo em 1984 já não havia qualquer lembrança. Eu, quando nasci em Vila Nova de Mil Fontes, em 1945, recordo-me que nessa altura, ainda pouco depois, quando comecei a entender-me e a entender o que se passava à minha volta, lembro-me que ainda se falava às pessoas mais velhas, mas havia já um processo de esquecimento. Exatamente. E esse processo de esquecimento é que me levou a, em 1984, pensar, não, desta vez, os 60 anos têm que ser celebrados. E foi assim que, na altura, fiz um artigo sobre o assunto, que se intitulou A Viagem Aérea Portugal-Macao, a presença popular, qualquer coisa desse género. E foi publicado numa revista que era a revista de história, uma revista que se publicava então. E, na altura, eu inicialmente ainda pensei propor esta celebração à Junta de Freguesia, só que, entretanto, foi criada uma associação de que eu era também, a cuja direção eu pertencia, chamada Associação Amigos de Milfontes, e, de facto, acabei por pô-la, por introduzir essa parte no programa da associação. Mas, exatamente por isso, porque via que, em Vila Nova de Milfontes, em 1984, era uma terra que estava já cheia de gente de fora, e, portanto, esta viagem tinha tendência a esquecer-se completamente. As pessoas mais velhas iam morrendo e a viagem esquecia-se completamente. Portanto, é essa, é essa, é essa, foi esse arranque, esse arranque que, que trouxe para a Vila Nova de Milfontes a lembrança da viagem aérea que nunca mais se perdeu por um motivo muito simples. É que, na sequência dessas comemorações, foi depois construído um monumento que está junto à... houve posteriores comemorações. Houve uma série de comemorações. E houve até, as escolas também agarraram no assunto, vimos há bocado aquela, a representação teatral do Teatro Largo, que foi também apoiada pela Câmara de Admir e, e, enfim, por vários... Nos anos 90, não sei se foi... Foi em 98. E 8. Sim. Podemos, alguém que se lembrava... Eu posso dizer-te... Posso acorrigir. Foi em 98, mas... Eu recordo-me disso, mas... Eu recordo-me porque participei, mas mesmo assim não estou seguro do ano. Isto... Foi em 98, sim. Foi em 98. Mas, mas houve, logo a seguir às comemorações em 1984, houve, houve a seguir mais algumas comemorações, antes mesmo da construção do monumento. A partir do momento em que se constrói o monumento é que fica ali uma marca que, enfim, toda a gente podia ver e, portanto, toda a gente sabia, não é? Claro. Mas antes disso foram, de facto, feitas algumas comemorações, frequentemente com o apoio da Força Aérea, portanto, com os aviões da Força Aérea que vinham fazer o voo rasantes no sítio onde se estava a realizar uma cerimónia, frequentemente uma cerimónia modesta, mas, portanto, a ideia não morreu logo em 1984 com as celebrações dos 60 anos. Ela manteve-se e conquistou-se, de facto, no monumento. A história do monumento é uma outra história porque, muitas vezes, dentro da história existem outras histórias. E, frequentemente, essas histórias secundárias são relegadas ou falsificadas. Enfim, isso... Mas é para isso que servem, então, as tais marcas tangíveis de uma existência. Sim. Portanto, é para isso que existem obras publicadas, documentos, etc. E eu acho importante falar-se nisso, até porque esta viagem, este feito, assinalável, foi votado ao esquecimento por outros motivos, mas já antes tinha sido votado ao esquecimento com... Intencionalmente. 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 Não será bem o fenómeno que estamos a falar? Não, não. Não, é... Esse foi mais por... Pois. Este... Este caso do Sarmento Beiros, o Sarmento Beiros era um homem com uma personalidade especial. Ele era escritor, ele era romancista, era poeta, era também... Ao mesmo tempo que tinha esta... Esta faceta poética e de escritor, ao mesmo tempo era um homem da ação. E por isso ele, logo que surgiram em Portugal os sinais de que íamos passar a ter uma ditadura a governar o país, ele opôs-se vivamente. Opôs-se vivamente e foi preso. Já lá vamos. Já lá vamos. Não... Vamos falar nisso, claro, mas vamos, se calhar, começar. Vamos por... Olha, antes de mais, quero fazer aqui um bocadinho de trabalho doméstico, não é? Do podcast e aproveitar para dizer que para breve sairá o primeiro episódio daquilo que será a estreia deste podcast nas séries documentais, nos documentários. Portanto, é um trabalho feito contigo. Também... neste momento, além da nossa relação familiar, estamos a ter também uma relação de trabalho e de divulgação cultural. E de divulgação... Sim, é o... Enfim, no fundo, sentimos-nos no dever de... E quero dizer isso, vai-se chamar Lugares História. Já fiz um pequeno anúncio que publiquei há uns dias para dar sinal de que a coisa vai acontecer. O primeiro episódio já está preparado, já está feito. Faltava só limar umas arestas. É uma produção amadora, é certo, mas eu estou convicto que vai ser bem acolhida e até porque é uma oferta cultural à Borliú. Claro. completamente para o bono sem qualquer financiamento externo. E depois da primeira, claro, vamos afinando a coisa e outras se seguirão. Posto isto, vamos então entrar na aventura propriamente dita. Se calhar, já falámos José Sarmento Beires, se calhar aproveito para fazer aqui uma apresentação mais detalhada, depois tu dirás mais coisas. José Manuel Sarmento Beires, 1892-1974, foi oficial do Exército Português e pioneiro da Aviação Mundial, licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto em 1916, termina em 17 o primeiro curso de pilotagem da Escola de Aviação de Vila Nova de Rainha, onde teve como instrutor Sacadura Cabral, de quem também já falaremos. A 13 de maio de 1920 realizou o primeiro voo noturno em Portugal e a 18 de outubro do mesmo ano Combrito Pai realizou o primeiro voo até a Ilha da Madeira onde não aterrou devido ao novoero. Portanto, isto foram feitos anteriores em 1924. Estás-te a referir a Sarmento Beires, mas isso é essa atividade toda é parte dela é comum com a biografia de Brito Pais e com a própria biografia de Manuel Gouveia, o piloto que sempre os acompanhou. Aliás, eles faziam sempre estes aviadores que eram oficiais, o Manuel Gouveia não era oficial, no fim, foi promovido a alferes, mas o Manuel Gouveia era um mecânico, não era oficial, mas eles, como oficiais, Sarmento Beires e o Brito Pais, sempre defenderam que Manuel Gouveia tinha sido tão importante como eles para a consecução, para a realização da viagem aérea Portugal-Macau. Mas, afinal, mais do que o como, porque já vamos falar do como, como é que decorreu a viagem, os pormenores, as coisas que aconteceram, é mais ou menos pormenor, porquê? Porquê que havia, o que é que motiva esta viagem? Bom, temos que ver o clima que então se vivia e uma série de condições objetivas. O princípio do século XX é um período em que existe, em que está muito difundida uma ideologia nacionalista um pouco por todo o lado e, de facto, aqui em Portugal também. Nós, em Portugal, tínhamos estado na Primeira Guerra Mundial, onde não fomos propriamente brilhantes, mas tínhamos colónias, portanto, tínhamos um império, havia toda uma ideia nacionalista e imperial que, enfim, que as elites, neste caso, militares, pretendiam vincar e, por outro lado, a aviação estava velozmente a desenvolver-se. Tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, tinha terminado em 18. Tinha terminado em 18. Muita da aviação, muitos dos avanços na aviação tinham-se devido à própria guerra, porque, enfim, a necessidade da guerra fazia com que os aparelhos evoluíssem. Foi um período de expansão até bastante rápido, desde o primeiro voo dos irmãos Wright até... Foi bastante rápido. ...o avião capaz de combater... Exatamente. E, portanto, há todo este clima. Por um lado, o nacionalismo imperial, no caso de Portugal e não só, ingleses e franceses e por aí. Por um lado, essa ideologia, e, por outro lado, a aviação que se estava a desenvolver e cuja faceta mais interessante é esta competição, esta concorrência de viagens, de grandes viagens que se faziam na... à volta em todo o mundo, sobretudo a partir de países, enfim, dos principais países da Europa e da América, não é? Se calhar, passávamos aqui para o nosso ambiente de... para o nosso painel de análise, onde frequentemente mostramos imagens para ilustrar a nossa conversa. Cá estamos. Bom, neste slide temos aqui uma imagem que mostra a chegada dos aviadores a Lisboa já depois da viagem ter ocorrido. Eles foram condecorados no Terreno do Passo pelo Presidente da República, depois fizeram um passeio triunfal pela Baixa de Lisboa e nós aqui vemos entre a multidão vemos digamos a meio no lado esquerdo mais ou menos ao centro vemos as figuras dos aviadores em evidência e portanto essa foi uma jornada de... gloriosa que os aviadores conheceram depois dos esforços e dos trabalhos da viagem. Isto fala em centenário mas o centenário é só em abril do próximo ano. É sim. Digamos esta é uma preparação já para o centenário. Nós temos aqui os três tripulantes até só há bocadinho conheço essa questão. Os dois oficiais estão sentados e por trás de pé está o mecânico. Sarmento Beiros é uma figura pequenina não é? Mas não o Sarmento Beiros não era pequenino o Sarmento Beiros era um homem magro mas era alto o Brito Pais era também um homem possante o Sarmento o Mandel Gouveia também era um homem forte pesado mas não era maior do que os outros está portanto de pé enquanto os outros naturalmente estão sentados como era corrente na pose em que os oficiais se sentavam e os sargentos estavam de pé por trás frequentemente portanto temos o Mandel Gouveia que pilotou o avião a missão dele era pilotar o avião temos mas o Mandel Gouveia era um mecânico perdão eu queria dizer era Sarmento Beiros José Mandel Sarmento Beiros piloto do avião portanto à esquerda à esquerda tinha essa missão pilotar Brito Pais no centro que tinha a missão de fazer a navegação na altura não uma navegação não uma navegação por instrumentos ainda então que tipo de como é que como é que eles seguiavam portanto alguns instrumentos eles tinham mesmo que rudimentar o instrumento fundamental deles era a bússola e depois tinham cartas tinham cartas tinham mapas e portanto tinham tração da rota nesses mapas alguns desses mapas feitos a lápis alguns alguns desses mapas com anotações a lápis eles eles tiveram aqui expostos em 1984 quando quando se fez aqui uma as comemorações dos 60 anos e fez-se também nessas comemorações fez-se uma exposição e esses mapas tiveram aqui expostos e alguns mapas continham anotações a lápis porque eles passavam passavam essas anotações de um para o outro porque naturalmente a voarem com sem possibilidades de comunicarem facilmente não é? só através de mensagens escritas e portanto era através tinham mapas tinham uma bússola e pouco mais estudaram naturalmente previamente o percurso e eu mas esta viagem tinha muito de 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 para já eram eram temerários não é? sim mas era uma viagem que tinha muito de de como é que dizer faltamos neste momento da expressão tinha muito de de era uma aventura sim mas não era isso que eu queria dizer tinha muito de dúvida sobre o que é que iria surgir a seguir muito tinha um grau de incerteza um grau de incerteza grande muito grande e portanto e de e da própria bom passamos adiante portanto a viagem de facto enfim grande parte das coisas que ocorreram durante a viagem não eram não estavam previstas grande parte desta viagem teve muito de improviso era isto que eu queria dizer ah pois sim claro até porque pode-se já adiantar aquele pormenor aquele facto que foram dois aviões não foi só um portanto arrancou daqui o Pátria que já agora que modelo de avião é que era pois era um avião nós adiantaremos podes passar por favor podes passar o slide ah não bom já vamos então aí nós temos aqui não podemos adiantar o avião o avião o avião era um breguê 16bn2 era um avião que tinha servido para bombardeamento noturno durante a primeira guerra mundial quando a guerra acabou estes aviões havia muitos e portanto eram baratos muitos iam ficar obsoletos iam ficar obsoletos a aviação tinha continuado não é é bom de ver que por exemplo em 1927 pouco tempo depois Charles Lindbergh fez uma viagem enfim dos Estados Unidos até à França em 1927 pouco tempo depois mas com um aparelho muito mais moderno na altura em que Brito Paz e Sarmento de Peiros estavam a realizar a sua viagem encontraram encontraram em Bagdad um outro piloto francês Peletier d'Oasy que pilotava um aparelho muito mais moderno e este Peletier d'Oasy espantava-se como é que os portugueses se lhe tinham lançado uma aventura daquelas com um aparelho completamente obsoleto completamente ultrapassado mas era o que havia portanto era 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 a única forma que os que os aviadores portugueses tiveram de se lançar na aventura não tinham outros aparelhos e portanto esse Peletier d'Oasy achava que tinha sido uma temeridade extraordinária eles terem se lançado nessa aventura enfim o Peletier d'Oasy aproveito para dizer que acabou por fazer a viagem ele pretendia fazer uma viagem de uma volta ao mundo mas acabou por fazer uma viagem entre entre Paris e Tóquio esta fotografia foi tirada esta fotografia não não posso garantir que tenha sido tirada em mil fontes mas mas podia ter sido mas talvez não tivesse sido tirada em mil fontes não consigo reconhecer bem não consigo reconhecer bem a envolvência é uma fotografia tirada por um piloto da época Pinheiro Correia os portugueses estes portugueses lançaram-se nesta aventura com um bombardeiro velho sim sim o avião estava barato eles portanto compraram essa é outra questão como é que isto como é que esta esta viagem foi financiada outra coisa que eu antes queria chamar a atenção repara que diz ali está ali uma assinatura um disco no próprio aparelho que diz esta é a ditosa pátria minha amada e incluído neste verso que é um verso de Camões está a palavra pátria em letras maiores portanto no fundo cá temos esta ideia da 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 enfim imperial esta ideia nacionalista esta é a ditosa pátria minha amada portanto para para enquadrar a palavra pátria mas como é que eles adquirem o avião bom inicialmente eles pretendem o apoio do Estado mas o apoio do Estado não veio até porque nessa altura havia dois dois aviadores que tinham feito uma viagem aérea que estavam no topo que era Sacadora Cabral e o Gacotinho eles aliás tinham feito uma viagem que tinha dado grande impacto e que foi um feito foi um feito extraordinário foi a primeira travessia do Atlântico do Atlântico Sul mas foi a travessia do Atlântico Sul portanto uma viagem bastante longa e em que em que foi utilizado o Gacotinho utilizou o sustante naval adaptado à navegação aérea que ele tinha desenvolvido portanto meios tecnológicos também muito recentes o que não aconteceu com Brito Pais Sarmento Beiros que não utilizaram este o Gacotinho foi o instrutor do Sarmento Beiros o Gacotinho o Sacadora Cabral o Sacadora Cabral foi o instrutor o Gacotinho era um aviador da Marinha o Gacotinho era um aviador da Marinha eu por acaso o Sacadora Cabral também suponho que era da Marinha eles eram os dois da Marinha minha memória hoje não está assim muito boa mas suponho que era também da Marinha e então estes dois estes dois pilotos estes dois tripulantes eram homens da Marinha eles atravessaram o Atlântico com um hidroavião aliás mais do que um porque eles partiram dois no caminho mas isso é uma é uma ocorrência comum era comum pois estes longas viagens os imponderáveis eram podiam acontecer a cada momento nestas viagens e portanto não eram aparelhos tão fiáveis como hoje em dia são nós hoje em dia fazemos uma viagem de avião em qualquer sítio sem qualquer percalço e isso é que é o normal de maneira que estes dois estes dois homens que eram homens da Marinha de facto nessa altura estavam no topo e houve como que uma certa marginalização de Sarmentes e de Brito Pais eles acabaram por ficar assim ficar aborrecidos com a situação e de facto fizeram um peditório através da família a Maria do Céu Brito Pais que eu conheci muito bem e com quem tive umas relações muito amáveis a Maria do Céu Brito Pais foi uma das pessoas que mandou esse crowdfunding hoje em dia é crowdfunding naquela altura era peditório não sei porque é que o nome peditório tinha era mais genuíno pois mas hoje em dia é tudo englezado na América então eles conseguiram dinheiro e compraram o avião pronto e depois para mais ainda o Brito Pais mas deixa-me interromper-te vamos lá ver estávamos nos anos 20 Portugal vivia uma instabilidade política portanto estávamos ali naquele período em que iria transitar em breve para a ditadura do Estado Novo e vivia-se uma crise não é? portanto pós Primeira Guerra Mundial sim e eles conseguiram angariar através de um peditório dinheiro para comprar um avião e fazer as pessoas sim claro havia sempre quem tivesse dinheiro isto no fundo muitas vezes estamos a falar em elites porque estas coisas não se passavam ao nível do povo mais simples de camponeses nem dinheiro tinha nem dinheiro tinha e portanto é possível que algumas pessoas mais mais simples com menos mas nunca seria os pobres camponeses seria sempre alguém com alguma posse e frequentemente gente urbana gente das cidades e vilas e gente muitas vezes com algum dinheiro proprietários etc proprietários rurais como era por exemplo a família de brito-pais e portanto eles obtiveram dinheiro para comprar o aparelho e a partir daí também o próprio brito-pais disse então vamos partir já que estamos a fazer isto por nossa conta então vamos partir até longe de Lisboa e vieram para Vila Nova de Mil Fontes onde o brito-pais tinha casa de ligiatura portanto uma casa digamos de férias a família tinha cá a casa nós ainda devemos ver uma fotografia dessa casa um pouco mais adiante e então eles ele também sabia que havia aqui uma boa uma boa superfície um bom campo aberto para que o o breguê pudesse correr bem pesado como ia quase um quilómetro exatamente pesado como ia antes de desculpa sim porque ele ele leva ali por baixo dois cilindros visíveis não é que são tancos de combustível tancos de combustível portanto ia bem pesado para além de outras coisas que levavam a bordo e portanto o aparelho ia bastante pesado precisava de uma de uma planície bastante comprida e então foi na planície dos coitos em Vila Nova de Mil Fontes pode ter sido esta planície mas eu não estou de facto a reconhecê-la com os elementos que temos aí aí em presença e portanto foi assim que aconteceu esta não há dúvida nenhuma é nos coitos e é na altura em que o avião não é exatamente no dia em que eles partiram mas é no dia em que eles batizaram o avião o Pátria exatamente o Pátria o que aconteceu foi que nós vemos aqui algumas figuras conhecidas desde logo o Brito Pais está a fazer um discurso por trás dele está Sarmento de Beijos Emmanuel Sarmento de Beijos um pouco à esquerda ou à direita deles como se quiser está o Bispo de Beija qual é o papel do Bispo de Beija ali? é que Brito Pais tinha estado na guerra aliás onde aprendeu onde aprendeu a pilotar em França tinha estado na guerra e tinha encontrado lá o Bispo de Beija que tinha sido capelão do exército portanto as relações deles as relações pessoais deles vêm de França onde eles tinham estado os dois então o Brito Pais também prevenia de uma família naturalmente com religiosos etc o Brito Pais quis que o Bispo de Beija Dom José de Patrocínio Dias estivesse na altura do batismo do avião o avião foi batizado na altura por Maria do Céu que nós vamos ver mais adiante na fotografia adiante a seguir a fotografia não está muito boa mas o que podemos ver é isto Maria do Céu com uma uma garrafa de champanhe a bater com ela no cubo da hélice e portanto partindo a garrafa de champanhe e gritando o nome de Pátria e por trás temos logo a seguir o diretor da aeronáutica dessa época chamado Sivka Duarte Sivka é o nome da origem húngara mas portanto o Sivka Duarte era o diretor da aeronáutica que esteve cá no batismo do avião portanto esta foi uma cerimónia que ocorreu poucos dias antes da partida deles e um acontecimento completamente que veio quebrar completamente aquilo que era a monotonia deste sítio sim claro bom nós temos que ver uma coisa este acontecimento aqui a Mil Fontes é um caso fortuito da história de Mil Fontes na realidade isto só aconteceu aqui porque um dos pilotos um dos tripulantes do avião era natural do Conselho de Aldemira conhecia bem Vila Nova de Mil Fontes e porque por outro lado tinha havido aquele conflito com o Estado que decidiu não apoiar a viagem e portanto há aqui uma série de circunstâncias que fazem com que a partida para Macau fosse realizada aqui em Mil Fontes mas na realidade temos que reconhecer que é um caso fortuito na história de Mil Fontes temos aqui um comentário de Manuel Matos Manuel Diodato Gá Coutinho e Sacador Cabral eram oficiais da Marinha com formação na escola naval sim claro sim é isso muito bem não sei se queres que passe se queres falar mais dos pormenores como é que eles como é que eles angariaram não foi só andar a pedir eles fizeram algumas coisas fizeram várias coisas fizeram várias coisas desde logo por exemplo e utilizaram vários meios um dos livros do Sarmento Beiros ele tinha livros de poemas livros tinha romances serviram para a receita serviu para para acudir à despesa com a compra do avião e depois naturalmente os pedidos foram dirigidos a pessoas conhecidas e portanto houve uma uma digamos foram meios diversos de obter o dinheiro que necessitavam houve até uma espécie de não é jornal uma publicação que eles fizeram que de outro dia estivemos a ver em que há uma digamos há um pedido para que as pessoas contribuam e esse pedido tem tem palavras escritas de Maria do Céu da mulher de Sarmento Beiros de Brito Pais e depois tem 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 um foxtrot tem tem uma pauta musical com um foxtrot enfim para 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 poder ser tocado temos fotografia disso ou não? não aqui não temos não temos mas devemos ter noutras alturas ora aí está o trajeto aqui mais ou menos sim é mais ou menos sim o trajeto a viagem aérea teve cerca de 17 mil quilómetros de extensão e é a distância entre entre Mil Fontes e Macau e de facto há ali uma interrupção que é na Índia quando o aparelho depois de já ter o Pátria primeiro não é? o 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 enfim enfim em condições adversas extremamente adversas acabaram por se despenhar ah ah Sarmente Beires saiu ileso Brito Pais teve alguns ferimentos mas não o impediu de continuar a viagem ah na altura portanto com o avião completamente partido ah decidem continuar a viagem e mais uma vez Nessa altura, já em Portugal, devido às notícias dos jornais, se vivia um ambiente eufórico e a população, sobretudo a população urbana, evidentemente, seguia... Eu ia perguntar qual era a percepção disto na sociedade em geral, porque o relato era de que a população seguia, de certa forma, ansiosamente os acontecimentos. Pode dizer-se que sim, mas não seria toda a população, seria sobretudo a população urbana ou a população, enfim, cidades, vilas... É porque a taxa de analfabetismo por estas alturas rondaria os 60%? Sim, sim. Aqui no Conselho de Odmira, provavelmente, era mais. Era difícil ler e saber das notícias. E, portanto, o avião partiu-se e eles decidiram comprar outro. Mais uma vez, através do... Portanto, estamos a falar na Índia. Sim, isto é no norte da Índia. No norte da Índia era uma zona de deserto, salvo erro. Sim, o sítio, sim. Despenharam. Pois, e era... Mas era uma zona dominada pelos ingleses, não é? E, portanto, eles acabam por comprar um novo aparelho, também devido, mais uma vez, a peditório, que é um Devilan, um aparelho de origem inglesa, com que concluíram a viagem. A viagem... Mesmo no fim, eles sobrevoaram Macau, também com um tempo péssimo, acabaram por se despinhar, ao aterrar, acabaram por partir mais uma vez o avião, mas isto era assim, e era um risco tremendo. E era um risco, claro, eles sobreviveram. Conta o livro, portanto, que eles chegaram a Macau, mas não conseguiam identificar um sítio para aterrar. Exatamente. E então, seguiram e acabaram por aterrar numa cidade chinesa, cujo nome agora não me recordo. E num cemitério, aquilo foi uma coisa mesmo. E, portanto, foi assim, um fim de viagem um bocado atribulado. Podes passar, por favor. Ah, e acabaram por ir ter a Macau de barco. Sim, pois. E parece que o nome do barco também se chamava Pátria. Pois, o barco foi para Macau... Sim, talvez. Havia um outro barco também chamado Pátria. Uma canhoneira chamada Pátria. Não sei se seria esse. Não foi esse, não. Foi um outro barco que depois foi lá apresentar-lhe até, o comandante apresentar-lhe os cumprimentos e tal. E essa era a canhoneira Pátria. Ok. Portanto, era assim uma coincidência. Sim. Isto acontece, portanto, pouco tempo depois da viagem de Gá Coutinho e Sacadora Cabral, que já referimos. Gá Coutinho, para quem se lembra, era o senhor que vinha nas notas de 20. Foi um homem, portanto, um aviador da Marinha, um homem que desenvolveu a navegação astronómica, aplicada, portanto, ele era um homem da Marinha, portanto, era um homem que estava a par da navegação astronómica. E ele aplicou o sustento da navegação astronómica à navegação aérea. Podemos, se calhar, especular aqui um bocadinho que o esquecimento de que viria este acontecimento a sofrer posteriormente possa ter tido origem no esquecimento a que foi votado propositadamente pelo Estado Novo. Sim, em boa medida. Sim, em boa medida. E por que é que isso aconteceu? Bom, porque Sarmento Peiros, como era um homem pouco dado a acomodar-se, acabou por ser condenado, preso e condenado ao desterro. Ele foi expulso de Portugal. Portanto, era um homem que tinha a torre espada, que tinha tudo isso, mas ele foi expulso de Portugal. Como se fosse uma figura... Por volta de 1933. Como se fosse uma figura a ser repugnante. Ele acabou por ir para Macau, curiosamente. Acabou por ir desterrado para Macau, depois foi para o Brasil. Mais tarde, então, é que foi já velho, foi perdoado e voltou a Portugal. Mas, de facto... Mas sempre foi um homem que nunca foi muito... Nunca foi um homem muito ouvido, nem... E só depois, de facto... Mais tarde é que... É que ele tem umas entrevistas na televisão, mas era um homem que, nessa altura, já não tinha atividade política. Houve uma investigadora, que em 2019, pelo menos, era investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, diretora da Cátedra de Iberoamérica Global e professora da disciplina de China Contemporânea e coordenadora do curso China e Extrema Oriente, de nome Katia Miriam, que, numa entrevista ao Diário de Notícias, em 2019, diz assim... Esta viagem foi apagada da memória portuguesa, não porque seja menos importante que a viagem de Gacotinho e Sacadura Cabral, mas, sobretudo, porque Sarment Beires é um opositor do regime que se anunciava. Sim. Que se anunciava, portanto. Sim, sim. Não escondia esse facto. Ele, em 1934, em fevereiro, quando o colega dele e amigo, Perito Paz, morreu num acidente aéreo, ele estava preso. E não o deixaram sair da prisão para ir ao funeral do amigo. Ficou na prisão. Não concederam que ele seísse. Portanto, o trataram muito mal. E, embora isto tivesse sido um feito... Portanto, eles, de certa forma, bateram um recorde, fizeram algo mais que ainda ninguém tinha feito. E fizeram uma coisa que, nessa altura, era importante para o país. Que era um ato de afirmação de Portugal como um país importante no quadro das nações. Isto também se pode ler aqui no livro que a viagem do Pátria de Portugal até Macau foi, de facto, um extraordinário feito de engenharia aeronáutica e de aviação pioneira, reconhecido internacionalmente. A questão da engenharia aeronáutica, deixa-me aqui alguma dúvida. Porque o primeiro Pátria, pelo menos, tinha motor Renault. E não sei se era um avião francês ou só... Era um avião francês. Era um avião francês, portanto, com motor Renault. E o segundo avião era um avião inglês. Sim, mas o que acontece é que, por exemplo, quando eles começaram com o Pátria I, portanto, com o Breguia 16BN2, era já um avião ultrapassado. Era um avião que exigia muita assistência mecânica. Era um avião que era preciso ser pilotado com muita perícia para conseguir tirar dele aquilo que ele podia dar ao máximo. E, portanto, toda esta conjugação de aspectos mecânicos, aspectos de pilotagem, aspectos também de navegação, tudo isto tinha que se coordenar de tal forma que pudessem tirar partido de condições que à partida não eram nada favoráveis. Assim, a verdade é que já no feito da viagem à Madeira, mais uma vez, foi outra história que acabou que o avião foi abrigado a aterrar no mar. Sim, mas isso aí foi uma situação. Isso foi um pouco antes. Mas, em 1920, os mesmos dois homens decidiram fazer um voo até à Madeira. Simplesmente, era um voo com um avião de rodas. Portanto, nem sequer dava para aterrar no mar. Ou melhor, amarar, não é? Amarar, amarar, claro. Amarar. Não dava para amarar. Mas, mas sim, fizeram-no. Aliás, a hierarquia militar não lhes tinha concedido autorização, mas eles desobedeceram e partiram. Simplesmente, quando chegaram para a altura da Madeira, havia aquilo que lhes chamam capacete, isto é, umas nuvens baixas que não permitiam que eles, enfim, que pousassem, que eles detectassem, inclusive, a ilha, mas eles sobrevoaram a ilha. E, a certa altura, enquanto buscavam uma entrada, há um buraco por entre as nuvens, acabou-se-lhe o combustível do avião, e eles tiveram que pousar no mar. Fizeram um pouso, enfim, um aparelho de rodas, não era propriamente adequado para pousar no mar, mas eles pousaram da forma mais... Daí as rodas, eles amararam, claro. Mas com rodas, mas não tinha outro remédio. Pois, mas, enfim, da forma mais hábil que puderam. E perto de um navio inglês que estava a passar, e, de facto, o navio inglês é que o salvou. Quando eles chegaram a Lisboa, a hierarquia militar, naturalmente, deu-lhes uma reprimenda por terem desobdecido a ordens, mas, ao mesmo tempo, deu-lhes um louvor pela bravura que tinham demonstrado. Pronto, e aqui temos... Temos aqui, de facto, as tais parangonas nos jornais. Esta pretensão jornal do século, o aparelho tinha concluído a viagem. Portanto, os nossos heróis, como são aqui chamados, tinham concluído a viagem Lisboa-Macau, como eles aqui ainda dizem, o que irritava, como digo, o Sarmento Peires, porque achava que não devia ser Lisboa-Macau. Porque depois houve até alguns defensores da viagem Amadora-Macau. Porque na Amadora ficava, digamos, a base dos aviões. E, portanto, Amadora-Macau. E o Sarmento Peires tão irritado dizia, já agora chamem-lhe Porcalhota-Macau. Porcalhota, que era o nome antigo da Amadora, mas como o nome era assim um bocado, tinha uma sonoridade um bocado desagradável, então mudaram-lhe para Amadora. E ele dizia isso, quer dizer, ele dizia, a viagem deve ser Portugal-Macau com partida de Vila Nova de Mil Fontes. Isso dizia o autor que sobreviveu. Enfim, como se sabe, Brito Pais morreu em 1934. Brito Pais era do Conselho de Odmira, ou melhor, ele nasceu numa herdade da família, na herdade chamada dos Malveiros, que fica em Santa Luzia, que por acaso é o Conselho de Orico. Mas é evidente que ele podia ter nascido nos Malveiros como podia ter nascido noutra herdade, noutro monte da família. O que acontece é que ele foi batizado em Colos, portanto, do Conselho de Odmira, onde a família também tinha casa, e, portanto, onde a família estava muito... que a família estava muito ligada, e, portanto, considera-se que António Jacinto Brito Pais nasceu em Colos. Na realidade, ele nasceu em Santa Luzia. Mas, enfim, podemos dizer que é de Colos. Se calhar não é demais referir aquela... Lembras-te de uma famosa publicação de Facebook sobre um determinado chalé? Ah, sim, essa questão do chalé é também... Uma vez que ela é recorrente no Facebook... Esse é um exemplo de como o Facebook tem o condão de propagar disparates sem parar e sem voltar atrás. É roda-livre. É roda-livre. Na verdade, existe... Próximo do Monte Velho, que era da família, existe um edifício, uma casa, uma moradia, que toda a gente chama chalé. É uma casa que tem um estilo próprio, que não é propriamente um estilo arquitetónico típico dos montes alentejanos. Tem um bocado de uma linguagem chamado português suave, enfim, de uma arquitetura típica do Estado Novo. Mas essa casa foi mandada a construir por uma irmã do Brito Pais, a Maria do Céu, que, entretanto, tinha casado com o Capitão Jardim. E, então, eles, entretanto, a vida não descorreu bem, ao Capitão Jardim e à Maria do Céu, Brito Pais, aliás, tiveram até um filho que morreu e acabaram por não ficar a viver lá muito tempo. Aliás, eu não sei se eles terão mesmo vivido lá muito tempo. Lá algum tempo. Eles viveram lá, com certeza, algum tempo, mas não propriamente assim podermos dizer que eles moraram lá. Entretanto, a Maria do Céu acabou por vender o chalé a outra irmã, que é a Maria Júlia Brito Pais Falcão. E essa outra irmã é que arrolou esses bens, o chalé nomeadamente, aos bens de uma fundação que criou, chamada Fundação Brito Pais, que, entretanto, falhou, porque quando a Maria Júlia Brito Pais morreu, o resto da família também não se interessou muito por isso. e esses bens foram parar num processo um pouco inusitado, um pouco estranho. Foram parar à Misericórdia de Odmira. Neste momento, o chalé pertence à Misericórdia de Odmira, mas, atenção, o chalé nunca foi do aviador Brito Pais. E, especialmente, não era o sítio onde ele tinha o avião estacionado à porta e de onde partia para as suas aventuras quando lhe apetecia, como conta essa publicação do Facebook. Que continua a correr no Facebook, de vez em quando aparece. E quem vê, e quem vê até se indigna. Porquê é que não há uma homenagem? Exatamente. Porquê é que os louros não vêm para aqui? Eu já pus lá duas ou três vezes um desmentido, mas não. A mentira tem muito mais força. A mentira, neste caso, não é bem a mentira. É um engano. Bom, a ignorância dos factos é terreno fértil. É, é verdade. E poderemos falar nessa história às vezes que for necessário, uma vez que essa publicação aparece. E não deixa de ser, acaba por ser cómico, porque contasse-me uma história da carochinha, que não existe, inventada. Uma história romântica de uma pessoa que vivia ali e tinha o seu avião à porta de casa, onde ele, ah, hoje apetece-me ir numa aventura, e pegava no avião e voltava. assim como quem. Muito bem. Pronto. Eu não sei se temos aqui para além disto. Ora bem, esta é a capa da primeira edição, ainda para a Seara Nova, do livro de Portugal a Macau. É uma capa muito ingênua, da primeira edição. Portanto, foi publicada para a Seara Nova. É preciso lembrar que Sermon de Beires era um sereiro. Era, portanto, daquele grupo de intelectuais que se reunia em volta da revista Seara Nova. E, portanto, foi a própria Seara Nova que publicou este livro, embora com esta capa, assim, um pouco ingênua. Eu, em tempos, comprei, ainda antes de ter feito aqui as comemorações dos 60 anos, da viagem, comprei esta primeira edição num alfa revista e coloquei-a na exposição para as pessoas poderem ver a primeira edição. Foi tão mexida, tão mexida, que lhe arrancaram a capa. De maneira que tenho esta primeira edição, mas, de facto, sem capa. o livro teve, até agora, quatro edições. A primeira edição, portanto, é esta. A segunda edição é a dos anos 50. Depois, a terceira edição é a dos anos de 1969 ou 8. A terceira edição, de facto, o exemplar que tenho foi-me oferecido pelo engenheiro Brito Pais, Fernando Brito Pais, que me ofereceu a mim e mais algumas pessoas da arte-feição a amigos de Nufontes, na altura das comemorações em 1984 e, portanto, é só uma curiosidade. Esta é uma fotografia em que se vê as festas que se fizeram em Lisboa e a condecoração dos aviadores. Nós temos aqui na fila da frente temos do lado esquerdo um oficial da Marinha que é o Afonso de Sarqueira. Temos depois a seguir Sarmento Brito Pais. Depois, no meio, o outro oficial da Marinha que, neste caso, é o Gacotinho. Depois, a seguir o Sarmento de Beires e, finalmente, temos o Cifeca Duarte que era diretor da Aeronáutica. O Manoel Gouveia está por trás, ele aparece assim um pouco de lado, de perfil, logo atrás do Gacotinho. É o Manoel Gouveia. Que vai olhar para o lado. Vai olhar para o lado, exatamente. Naturalmente, à frente vinha os oficiais. O Manoel Gouveia também foi promovido depois a Alferes. Portanto, passou também a oficial, mas, claro, os outros eram oficiais já superiores. Um era major, o outro passou a Tenente Cornel e, portanto, e, além disso, havia o Almirante de Caco Cotinho e o Cifeca Duarte e tal. Portanto, tudo gente mais grada em termos de hierarquia militar. Portanto, isto é no Terreno do Passo. Depois, da viagem terminar, portanto, os aviadores chegaram a Lisboa. Na altura, eles quando chegaram, ninguém estava à espera deles. Ou melhor, eles quando vieram de Macau, passaram para a América porque havia uma comunidade portuguesa bastante significativa e eles passaram por lá. Na altura, os portugueses da América tinham jornais e publicaram uma série de trabalhos jornalísticos sobre a viagem. Mandaram fazer também umas lembranças com as fotografias dos uns crachás, uma espécie de crachás. Eu, por acaso, tinha uma série deles que me tinha dado o Engenheiro de Pais e acabei por oferecer praticamente todos. Eu suponho que não tenho nenhum. Eu recordo-me desses crachás. Mas, enfim, a pessoa começa a dar e, a certa altura, não fica com nenhum. e, portanto, a seguir, eles a seguir foram ao Porto. O Sarmente de Peires, embora tivesse nascido em Lisboa, enfim, tinha relações já com o Porto e aqui temos depois a festa que se fez em Mil Fontes. Aqui, de facto, na festa de Mil Fontes foi uma festa muito popular, muito... em que toda a gente aqui da Redondezas veio a Vila Nova de Mil Fontes ver. Toda a gente, isto é, as pessoas que podiam vir, naturalmente. Nós temos aqui agora sim, estamos aqui nos coitos. Só uma pergunta que desperta-me aqui a curiosidade, que é a quantidade de guarda-chuvas ou guarda-sol? Pois, isto era em setembro. Naturalmente, estaria sol, estaria calor e as pessoas... E o sol abrigava-se. Abrigava-se do sol. Está a pousar um avião, um breguia também, naturalmente, de aviadores que vinham de Lisboa para as festas. Portanto, isto sim, é nos coitos, de certeza. aqui temos um momento importante, isto é uma fotografia tirada do castelo para baixo e está a ser colocada a primeira... Isto é o sítio onde se encontra agora o monumento. Isto foi em setembro de 1924, eles colocaram uma primeira pedra do monumento que depois nunca mais foi conquistizado. Nunca mais, quer dizer, depois... Nunca mais até ser feito o monumento que agora lá está. Em 93, pois. O monumento que na altura tinha havido um projeto que tinha saído, cuja imagem saiu no jornal, Diário de Notícias, mas que era uma coisa, enfim, um pouco datada e tal. O próprio, o próprio monumento que lá está hoje, enfim, é de uma, de um tipo, de uma, de uma ideologia imanente que eu propriamente não aprecio especialmente. Eu, aliás, estive no júri que decidiu, na altura do concurso para o monumento que decidiu aprovar este que lá está. Não exatamente, porque houve algumas coisas que tiveram que ser alteradas. Eu não votei neste, mas, naturalmente, fui derrotado e pronto, éramos sete pessoas. Depois hei de falar um dia sobre o assunto e éramos sete pessoas no júri e, portanto... Existem registros das outras propostas? Sim, sim. As outras propostas, é claro que as outras propostas existem, estão na Junta de Fregas e eu suponho eu que ainda estão. Mas as outras propostas, eu posso dizer, posso dizer o que é que elas tinham? Era, portanto, um dos, um dos, um dos projetos era uma coluna com inscrições e o avião estilizado no topo. Enfim, não posso mostrar a imagem, não tenho aqui o projeto. O outro era a terra representada por seixo rolado sobre três esteios. Este era, este lembro-me que era de um autor, de um escultor aqui do Conselho de Aldemira, do Fernando Fonseca. Depois havia, havia um outro, que era um avião associado à vela das caravelas dos descobrimentos, que era este que foi aprovado, foi aceito. E depois havia um quarto ainda, que era um avião estilizado em metal. Portanto, foram quatro projetos que foram apresentados. Apresentados e ganhou o que está. Ganhou o que está. O da vela. Embora não foi exatamente o que está, porque o projeto tinha uma escala muito maior, aquilo era uma coisa gigantesca, e além disso, era para ser colocado mesmo junto ao mirador, para que desse a ideia de que o avião se lançava no espaço. Ora bem, o facto daquele espaço não ter dimensão para isso, fez com que, eu pessoalmente também nunca gostei muito que o monumento fosse colocado ali naquele sítio, mas isso agora também não é irrelevante. E na altura, como tínhamos feito uma série de condições, como tínhamos colocado uma série de condições, e uma delas era que o monumento se adequasse à escala do espaço em que ia ser colocado, falou-se com os autores daquele projeto e disse-lhe que eles tinham que reduzir a escala e que não podiam colocar o monumento onde queriam colocar. que era um pouco mais adiante. E pronto, foi assim que aconteceu. Muito bem. Esta fotografia é muito interessante porque, de facto, há uma outra fotografia. Marca o início do monumento. O início. Podemos passar mais adiante, porque nós temos esta fotografia que está ligeiramente escura. Isto são fotografias do Diário de Notícias. Foi um fotógrafo do Diário de Notícias que estava cá nessa altura e que, de facto, fez estas fotografias. Eu vou identificar aqui algumas destas pessoas. Quem está a ler o papel, eu suponho que é a ata do lançamento da primeira pedra, é o António Mantas, que era um homem que nessa altura vivia cá. Ele tinha casado com uma mulher com uma mulher de Odmira, que era da família do Sousa Prado, filho do José Francisco de Sousa Prado, e era dona nessa altura daquela casa chamada da Retirada sobre o cais. Nós temos aqui algumas figuras. Temos, desde logo ao centro, de braços cruzados, Sarmento de Beiros. Ao lado dele, e um pouco atrás, está o Afonso Sarqueira, portanto, esse militar da Marinha. Depois, um pouco por trás, do ombro direito de Sarmento de Beiros, vemos ali a cara de Brito Pais. Depois, há um outro senhor, logo a seguir, de bigode, que era o pai do Brito Pais. Era Brito Pais Falcão. Depois, a seguir, do seu lado direito, temos Sivka Duarte, mandante da aeronáutica. Depois, a seguir, meio encoberto... Estamos a andar para a esquerda. Estamos a andar da direita para a esquerda como quem encara a fotografia. Sim. Depois, a seguir, ainda continuando para a esquerda, vemos assim, meio encoberto, o Manoel Louveia, o mecânico. E, finalmente, vemos o bispo. Pronto, estão outras pessoas, naturalmente, mas interessava identificar estas, que são, digamos assim, as principais figuras que estão na fotografia. pudemos ver a Barbacã ou o passeio. Ou o Largo Brito Pais. Ou o Largo Brito Pais. Ou o Largo Brito Pais. Vamos falar nisso, porque as pessoas... Nós já falámos, nós já fizemos um podcast sobre aquela zona e abordámos a toponímia. Pois, mas hoje em dia há aqui especialistas em toponímia urbana com fortura em mil fontes de maneira que devemos falar isto. Enfim, não há nada como uma mini, uma bifana balcão não te creio, não te creio. Como absoluto. Faz, claro. Bem, então, vamos, vamos prosseguir. Ora bem, portanto, isto foi, no fundo, esta... Nesta fotografia podem-se ver dois aviões. Eu quando vi isto a primeira vez fiquei um bocado confuso. É a mesma fotografia. É uma fotografia também da da festa que se fez aqui em Mil Fontes. Vieram alguns aviões de Lisboa, da Amadora, e com alguns com alguns aviadores, colegas do Brito Pais e Sarmente Beiros. Não temos aqui uma fotografia do avião que foi adquirido na Índia? Não. Não temos, mas temos aqui. Mas devemos ter em muitos futuros. Isto já vamos perceber o que é que queremos dizer. Isto é uma imagem que pertencia ao artigo que eu fiz na revista História em 1984, em abril, no número de abril de 1984, e que pretendeu, digamos, alicerçar em termos de conhecimento as comemorações da viagem aérea. Isto foi em, portanto, a revista se viu em abril e as comemorações foram depois em agosto e setembro. Agora não posso garantir bem, mas foram por aí, em agosto e setembro. Foi na altura, nós vivíamos ainda lá em Pombal, isto foi o ano anterior ao nosso regresso a Mil Fontes, mas eu vinha cá durante as férias e até noutras alturas e, portanto, lembro-me que não podia estar cá em abril e, portanto, as comemorações só puderam ser feitas em agosto e setembro. Agosto ou setembro, ou um ou outro, ou até nos dois, não me recordo bem. Onde é que se pode, existe acesso público a esta, por exemplo, a esta publicação? A esta revista? A esta revista, por exemplo. Sim, sim, eu tenho um exemplar, claro. Mas pode ser consultado, sim, mas... Sim, em qualquer biblioteca, qualquer biblioteca, naturalmente, não qualquer, não é? Sim. Por exemplo, se for à biblioteca... A biblioteca de onde mira? Aí talvez não tenham esta coleção de revistas, mas se for à biblioteca nacional, bem fácil, ou outras bibliotecas assim grandes, onde existem estas revistas, não é? Porque isto são revistas... Nesta altura, a única revista de história era esta, mas era uma revista com um cunho, um certo cunho popular, portanto, eram revistas, eram textos que não eram muito vincadamente especializados, e portanto tinham um certo cunho popular. É assim como ao podcast, posso acrescentar. A ideia é mesmo essa, é não ser demasiadamente especializado. E aqui temos... E pronto, temos aqui o... O monumento vencedor. O monumento aos aviadores, o vencedor, não exata, o que foi vencedor não foi exatamente este. Foi uma escala muito diferente, portanto, muito maior, e o sítio era um pouco... Um pouco alado aí hoje. O avião era para... Se bem percebi a ideia, o avião era para estar suspenso. Isto na altura, foi construído aqui, posso dizer... Isto no verão e alturas festivas da vila, era capaz de ser perigoso ter ali esse... Pois. Ainda bem que está mais recuado. Pois. Ah, sim, havia com certeza... Aliás, neste já houve muita gente lá a pendurar-se. Pois, claro. De tal modo que já, a própria hélice do aparelho, já lá não está. Já lá não está, claro. Já foi sujeito a vandalismo, como é, aliás, cultural, quase, nesta vila. Muito bem. E assim acho que terminamos, a não ser que tenhas mais alguma coisa, a acrescentar. Não, não, nós devemos falar mais nesta viagem, porque... Eu ainda quero dizer algumas coisas antes, que é, vamos falar mais nesta viagem, ponto número um. Na sequência daquilo que eu disse no início, eu não tenho feito agora, quero dar aqui também uma justificação, não tenho feito aqui o programa, no formato em que era mais habitual, ou seja, convidados, entrevistas, convidados que tivessem domínio de algum assunto, ou que fossem, de certa forma, pessoas que se destacassem no nosso meio, ou, em alguma área de especialidade, porque temos ocupado o tempo com a elaboração desta série documental, que o Audemira Livre Podcast pretende fazer. Portanto, a equipa somos nós, que estamos aqui, sou eu, António Coresma, e depois temos a colaboração já de pessoas que também pertencem à ficha técnica do podcast, João Silvestre, André Santos, mais conhecido por Caguincha, João Silvestre, já disse, mais conhecido por João Ninho, e temos também a colaboração dos meus filhos, que também gostam de vir fazer uma perninha, enfim, é mais... Isto é uma coisa familiar. É uma coisa familiar, digamos que é uma produção cultural familiar. Não é muito comum esta forma de associação para produção, para empreendimento, mas uma vez que isto também não tem qualquer filho lucrativo e nem é financiado, funciona muito bem assim. quer anunciar isto, que daqui para a frente vão começar a sair umas coisas que vão ser publicadas no YouTube, não terão a liberdade de publicação que tenho dado a estes podcasts, por exemplo, de história. Existe um canal que é o Canal do Almas, que é o meu amigo, já de há muitos anos. É o antigo aluno. Que eu conheço, que gosta de pegar nos podcasts, enfim, atribuir-lhe uma capa diferente e, claro, obviamente... E divulga. E divulga. E, portanto, tem esse papel importante. Mas a série que vai ser apresentada e que vai ser publicada, portanto, vai ser gravada previamente e depois editada e publicada no podcast, vai ter um caráter é diferente. Vai só ser publicada no YouTube e depois, sim, distribuída para partilha à vontade, mas não apropriação. Já só que esta ressalva. Mas é isso que vai acontecer. E é por isso que não temos feito tanto... Não quer dizer que, pelo meio, não vá havendo uns programas de comentário político, como o Tanque de Ideias, que é uma versão portuguesa dos think tanks. É uma versão portuguesa, neste caso, odmirense. Ou até pessoas, entrevistas a pessoas ou organizações que sejam oportunas. Muito bem. Com isto, terminamos a emissão de hoje e, se calhar, aproveito para passar o genérico que não passei no início. Passo agora no fim. E é assim. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não. Boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. Nos está a ouvir? Que nos vai ouvir? E que nos vai ouvir, claro. Que consome este podcast, que nos encontra na rua e diz, olha, gosto muito. Aqueles que não gostam, naturalmente, não dizem nada e, naturalmente, também não verão. Por isso. E mesmo até os azeados e outros assim. E outros. Há alguns, enfim, esses têm uma boa forma de lidar, que é comprimidos. No fundo. Boa, uma boa noite. para todos. Muito obrigado por terem estado connosco. Já sabem, isto está no YouTube, está no Facebook. Esqueço-me sempre de dizer essa parte. Está no Instagram para anúncios, mas temos um link onde concentra todas as redes. Podem sempre lá ir. Posteriormente, vou publicar no Spotify, que agora também já tem lá a versão vídeo e está 100% disponível a toda hora e já vamos com muitas horas disto. só no ano transato fizemos quase 5 mil horas de podcast entre todas as emissões que fazemos e estamos quase a fazer dois anos também. Tenho que ver se consigo fazer qualquer coisa para a comemoração dos dois anos do podcast. Muito bem. Uma boa noite a todos. Tchau. 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 Tchau.